Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, como confeccionar a isca para jatai, mirim, tubuna, iraí aí, certo? Vamos lá, não tem segredo, é simples e fácil de fazer, vou mostrar para vocês a isca que eu prefiro fazer aqui no pote sorvente, é uma isca permanente, certo? Porque você vai capturar o enxame, após a confecção da colmeia aí, vai ficar o cheiro das abelhas ali, você não vai precisar pôr o feromônio novamente. Bom, vamos lá, passo a passo, acho que todo mundo já deve ter visto aí como que faz, né? Você banha bem o pote, deixa de um dia para o outro, de preferência no sol, para secar bem, não pode ter umidade dentro da isca, certo? Quatro furos em cima, quatro furos embaixo, feito com o quê? Chave de fenda quente, esquenta no fogão, quatro furinhos em cima, quatro furinhos embaixo, certo? Foi testado e comprovado a eficácia do tubinho de madeira, isso é cabo de vassoura, seis centímetros, furado com bloco de 10 milímetros, certo? Furo com serra copo ou com uma chave de vela quente, você consegue fazer aqui ó, furou, encaixou, não tem segredo. Passou o papelão em volta, fita, eu uso dois sacos de lixo para que fique bem vedado, bem escuro lá dentro, não tem segredo. O segredo da montagem dessas iscas é isso aqui ó, é cera pura, 100% pura, feromônio de qualidade, certo? Feito com álcool de cereal, não é pra fazer com álcool de carro ou com outro tipo de álcool, certo? É álcool de cereal, é um álcool um pouco mais caro, porém é um álcool natural. Os tubinhos ficam curtindo durante 30 dias dentro do feromônio, certo? Esse é o segredo. Na ponta do tubinho, um pouquinho de cera, não precisa de exagero, porém precisa de uma cera pura, uma cera boa que já está aí. Esse é o segredo da isca, certo? Essa isca pode ser feita no pó de sorvete, pode ser feita na garrafa pet, eu aconselho a fazer na garrafa pet e instalar ela nessa posição vertical, fica mais fácil para você tirar os discos de cria, certo? Mesma coisa, papelão, essa parte de baixo eu deixo furada, pra quê? Pra vazar uma eventual umidade de chuva que pegar aí, certo? Dois sacos de lixo bem vedadinho, não tem segredo. É 100% de eficácia aí pra você pegar, capturar os seus enxames aí, certo? O segredo tá aqui ó, é o material de qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí